Os Seus Olhos Os Seus Olhos Os Seus Olhos Os Seus Olhos São Espelhos D'água Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Ah, se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Ah, mas tenho medo Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Ah, se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Ah, mas tenho medo Ah, se ainda é cedo Ah, mas tenho medo Ah, mas tenho medo Ah, mas tenho medo Ah, mas tenho medo